E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Eu tô muito de boa hoje, muito de boa mesmo, porque hoje eu vou fazer um vídeo aqui no canal que é um quadro que eu tô ligado que vocês gostam demais, que é o Uber de Porsche Panameira. Isso mesmo, rapaziada. Uber com a minha Porsche Panameira. Quem já acompanhou aqui os nossos vídeos, tá ligado que eu já fiz vários vídeos de Uber com a Porsche Panameira, com antigos carros esportivos que eu tive, Audi R8, Corvette. Quando a pessoa pede um Uber e eu chego com esse carro aqui, a reação é muito engraçada. Opa, você pediu Uber? Foi eu que pedi. É? Mas não era o Nissan? Pois é, rapaz. É que deu um problema e eu tive que vir com esse carro aqui. Não sei se tem algum problema aí pra você. Ah, pra mim tranquilo. Posso ir na frente? É, pode. Não tem problema não. Oi? Você é Kawane? Kawane? Pediu um Uber aqui? Não pedi, mas acho que tem nada. Não, é que na verdade é uma confusão aqui. É porque eu tive um problema no carro do cadastro e eu tive que vir com esse. Aí se não tiver nenhum problema, o preço é o mesmo, não muda nada, viu? Ah, não pode ser. Pode ser? Pode. Não tem ninguém com cigarro na mão. Ué, viu? Pediu Uber? É. Uber? Sim. É, sou eu o Uber? É Rafaela? Isso. É, sou eu mesmo. É que o carro tá outro aí. Ah, mas você trocou o carro. É que eu tive que vir com esse. Posso ir na frente? Pode, pode. Vocês tão vendo aí, né? Tipo, a reação é sempre meio que desse jeito. Alguns ficam mais surpresos, alguns ficam mais interessados, outros até não gostam. E por isso, hoje eu vou fazer aqui Uber com a Porsche Panameira. Rapaziada, estamos falando aqui de uma Porsche de 600 cavalos. Ó o Ronco, vou dar uma ligadinha. Imagina a reação, rapaziada. Você pede um Uber, aí o motora chega aqui. Chega como? Hã? Rapaziada, eu vou falar a minha verdade. Se é eu, ia ficar impressionado. Eu ia gostar, pra ser sincero. Eu ia gostar, né? Então, já peço a ajuda de vocês, deixando um like aqui nesse vídeo. Eu tenho meu aplicativo de Uber aqui configurado com o Nissan Versa. E eu vou sair pra rua aqui agora, vou dar uma volta. Vou deixar o aplicativo ligado, pra ver se canta alguma corrida, se entra alguma corrida. E aí, a gente vai fazer esse experimento. Qual será que vai ser a reação dos passageiros que pedirem um Uber hoje e vir uma Porsche Panameira? A gente vai descobrir no decorrer do vídeo aí. Então, ó, já deixa o likeão. Me segue lá no Instagram, que tá aparecendo aqui na tela. E no meu TikTok também. E acompanha os videozinhos curtos que estão saindo aqui no YouTube diariamente. Geralmente, às 3 horas da tarde, ok? Bom, sem mais delongas, vamos pegar aqui a Porscheira. E partiu fazer Uber, meu amigo. Vamos que vamos? Bora! Ó, rapaziada, tocou aqui a primeira corrida. Mariana. Tá aqui perto, hein, velho? Vou fazer o seguinte. Tá no mapa. E, mano, vamos fazer essa corrida. Mais um Uber aqui de Porsche Panameira. Peço a ajuda de vocês aí deixando um like. Porque, mano, esse quadro aqui é um quadro muito louco de fazer. É um quadro que envolve, às vezes, surpresa, problema. Então, me dá uma força aí. Deixa o seu likezão aí, que ajuda pra gente bastante. E, mano, o transitozinho aqui, velho, já vai dar uma atrapalhada na corrida, hein, tio? Transitozinho aqui, apenas que já tá dando uma barrada aqui no tempo da corrida. Vai ter que aumentar a taxa aí desse negócio, hein, mano? Vai ter que aumentar essa taxa aí, velho. Vai ter que aumentar a taxa da corrida, hein, tio? Vai ter que aumentar... Aonde que... Eu viro lá na frente, hein? Então, vamos que vamos, rapaziada. Uberzão de Porsche Panameira. Vai deixando nos comentários aí. O que vocês acham desse teste aqui, mano? Do Uber de Porsche. Deixa aí nos comentários pra mim, que o comentário de vocês é muito importante, beleza? Bom, então que vamos. Já que nós chegando ali, chegando ali, vamos ver qual que vai ser aí a reação da pessoa que pediu Uber. Porque no aplicativo tá um Versa. E aqui, nós não tá de Versa coisa nenhuma, né? Tá de... De Panameirona, braba. Então, não sei como que vai ser a reação, mano. É só chegando mesmo lá pra gente saber. Ai, 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 hein. Qual seria a sua reação, rapaziada? Você pede um Uber, aí do nada chega uma Porsche Panameira, tá ligado? Qual que seria a sua reação? Comenta aí pra mim qual seria a sua reação. Mano, a minha seria... Eu ficaria um pouco... Surpreso, viu, rapaziada? Ficaria um pouco assustado, não sei. Tipo, eu ia falar, mano, o que que é isso, velho? Do nada. Né? Do nada. Não sabe, né? Eu sei que... Esse quadro, mano, é hilário. Esse quadro é hilário. Se eu pedisse um Uber e viesse uma Porsche Panameira, mano, eu ia ficar feliz. Eu ia ficar feliz, velho. Porque, mano, esse carro é muito bom de andar. Então, tipo, eu ia ficar feliz, né? Não sei a pessoa. Ó, atrás de mim ali, ó, tem um 99. Olha ali, ó. O cara tá tirando uma brisa ali. Imagina o passageiro aqui, mano. Você é louco. Precisa de uma dieta, hein, tio. Precisa de uma dietinha, rapaziada. Precisa de uma dieta, né? Ai, 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 hein. Vamos virar aqui. Virar aqui. Caramba, tá fazendo aqui. Olha, pão. Olha, pão. Tá me chamando ali, tá subindo. Pagou e rancor. Vamos botar uma corrida a fazer, meus amigos. Segura aí, celular. Se eu voar, por quê, velho? Vira nessa. Deixa eu virar aqui, velho. Eu acho que é aqui, tio. Eu acho que é aqui. Nossa, tá um transitozinho daquele jeito, hein. Ai, 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 hein. Ai, 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 ai. Nessa. Nessa. Vamos virar aqui que o senhor já tá até fechando. Eu acho que é nessa, né, senhor. Ah, por aqui. Chegando, chegando. Nossa, velho. O monstro, o mapinha do Waze também trola, hein, rapaziada. Dava pra ser mais perto, hein, mano. Aí não tem quem aguenta mesmo na casa dele, não. Não, hein, meu Deus. Parece que o Zuber tá ficando caro, velho. Olha pra frente, hein. Mariana. Mano aqui, Mariana. Upa, upa, upa. Upa, upa. E aí, você não tem nada, por favor, não tem ninguém. Onde tem ninguém. Oi, Mariana, quem que é aí? É você? Oi? É Mariana? Eu? Você que pediu Uber? Pedi eu. É que o carro que tá no aplicativo, ele teve um problema e eu tive que improvisar aqui pra vir atender com esse aqui meu hoje. Certeza? É, a questão do preço da corrida é igual, agora é só o carro que tá diferente do aplicativo. Mariana pediu Uber agora, né? Pra ir ali pra Avenida Higienópolis ali em cima ali? Isso. É, então, pois é ali mesmo. Então não vai mudar preço, não alterar nada? Não, é a mesma coisa aqui, só vim com outro carro aqui. Não, pode ser então. Se não tiver problema, tá? Pode ser? Vamos travar aqui. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. O preço não muda nada, viu? Não é a mesma coisa aqui. É que, cara, deu um problema aí no carro. Não. Aí, pra não ficar parado, né? Vim assim daí. Vamos ajustar o ar aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Qualquer coisa aí você me avisa aí, viu? Deixa eu colocar lá. Tranquilo, quente, né, gente? Tá calor hoje, hein? Tá calor. Nossa, você é doido. E esse carro é o seu mesmo? Esse carro aqui, ele é o carro que eu uso pra fazer minhas coisas na hora vaga, mas como estragou o Versa do do trampo, né? Eu vim com ele daí. Ele também faz tudo, né? É mais prático, né? É mais, né? E vocês estão indo pra onde? Pra casa da modelo. É. Tá surpreendida, né, que no... Eu vim com esse carro aqui, o pessoal tá achando que que é um outro que vai ver. Esse aqui é um Versa. É igual o meu. Só que só muda o... a lataria inteira só. Aí esse é mais pra sair, então. Ah, esse é mais pra sair, mais pra me divertir, sair com meus amigos, passear, ir pra praia. E você atende no particular, ou...? Não é, Mariano? Ah, atendo também. Não é o que é esse? O que? Eu sou da particular. É, João, tá louco? É que tem... Você que tá louco. Tem alguns clientes que às vezes, tipo, quer o telefone pra... Particular? Pra chamar, assim, tipo, ah, tô em tal lugar e o Uber não tá vindo. Tá, João. Mas eu não costumo fazer muito com esse carro. Não, tá de brincadeira. Esse carro que eu costumo fazer mais no aplicativo mesmo, assim. Porque é complicado, né? Aí no particular não tem como escolher. Olha, até daria pra ver a possibilidade, viu? Não vai ver nada, não. Tá de brincadeira com a minha cara. Até daria pra ver a possibilidade, mas não é certeza. Pô, nem se traça hoje não. João, menos. Aqui menos o quê? Menos, tá? Tem brincadeira. Isso aqui é o que tira, hein? Bom, gente, calma aí. Presta atenção onde você tá falando comigo, tá? Vocês estão brigando aí, eu não falo. Vamos ficar todo mundo paz e amor aí, tranquilos. Vocês estão brigando pra esse possessivo. Esse aqui é uma balinha, tá? Eu tô dando em cima. Tem uma balinha. Tem uma balinha. Presta atenção onde você tá guardando, né? Presta atenção onde você tá guardando. Eu quero bala, né, irmão. Ah, eu quero. Obrigada. Não tem nada, não. Tem uma balinha aí, pra doçarinha. Pro louco, né? Pro barulho comigo, mano. Tá no cartão. Tá no cartão aqui, né? Tá no autódromo, não? Nossa, agora eu vou reclamar de tudo. Você tá achando que eu vou te dar o quê? Aí, velho, né? Tá passando aqui de 20. Não tem como alterar a rota, porque daí eu já fico na minha casa e você vai sozinho. É, acho melhor. Aí tem que, não sei, tem que vir aqui no aplicativo, mas eu acho que é melhor terminar, porque já é logo ali, né? Não, aí deixa ele e aí depois você me leva. Tá aqui, ó. Dois minutos. Tá de brincadeira com a minha clara mesmo, né? Tá de brincadeira por quê? Tá tirando, mano. Nossa. Vocês pediram junto aí, vão junto, gente. Vocês... É possível alterar, moço. Porque se for possível, eu quero. Eu acho que deve dar, mas eu acho que não vale a pena. Porque, pô, acabamos de... É pelo meu que altera, né? Chá, na rua aqui. É, pelo seu. É, vou tentar aqui, tá? Você vai tentar alterar aí pra onde? Porque o endereço de vocês já é logo ali, né? No caso, vai adicionar mais uma, né? Será que tem como? Ou você não pode levar no particular mesmo? Aí você passa o valor... Você tá de brincadeira comigo de novo, né? Eu não sei. Eu tô falando, você vai sozinho. Eu não vou junto com você. Você vai sozinho, tá? Aí você aproveita e já fala pra tua família que você tá solteiro. Não tô. Psh, maria. Mas, gente, do nada, eu sei que... Tudo porque... Eu só vim fazer... Não, não, moço. Não é de hoje. Não, é que ela é assim, Mito. Sempre. Assim como? Assim como, João? Eu tô em cima direto do povo, direto. Você tá falando o quê? Que eu tô em cima do povo? Direto. Eu tava conversando com ele normal. Ah, não é boa. Se você não tem educação, o problema vai ser. Se você não tem educação, o problema vai ser. Se você não tem educação, o problema vai ser. Eu não vou descer com você. Eu não vou descer com você. Aqui mesmo, já dá pra me parar aqui. Para aqui, já era. Ó, o que você tá aqui, no mapa. Presta atenção no que você fala, tá? Você vai descer e você já corre com a tua família que você tá solteiro. Eu não vou entrar na casa da tua própria. Não vou entrar. Gente, mas não tem necessidade. Manda em mim agora. Tá no cartão aqui. Você manda em mim agora. Ó, encerrei aqui, viu? Ó, descobri qualquer coisa. Não, imagina. Se puder, deixa uma nota boa pra mim lá na... Vou dar uma zera. Eu vou dar cinco estrelas, pode deixar. Obrigado, viu, moço. Perreca, hein, rapaziada. Perreca, hein, mano. Casalzinho aí revoltado, mano. Eu não entendi muito bem. Tipo, às vezes começou a discutir, velho. O cara enciumou ali com ela. E... Não tem o que eu fazer também, né, mano? Não tem o que eu fazer, né, rapaziada? Tão tretado, mano. Tretadaço, mano. E aí, rapaziada? Vou esperar outra corrida aqui, mano. Depois dessa... Será que eu espero outra corrida, mano? Que é o perreco, mano. Olha o perreco. Vou fazer o seguinte, mano. Vou pausar isso aqui. Vou pausar. Não vou fazer outra corrida agora, não. Vou fechar aqui, ó. Aí, fechado. Porque é o seguinte, tô com dor no dente. E agora eu vou falar bem a verdade pra vocês. Achei que ia arrumar uma confusão maior aqui pra minha cabeça. Eu achei que, sei lá, a briga desse casal ia perder o limite. Eu com medo aqui do negócio do dente. Então, eu vou pra casa. Vocês deixem aí nos comentários o que vocês acham disso. Se você, fazendo um Uber, e a reação de um casal passageiro fosse essa, o que você faria no meu lugar? O que você acha, mano? Comenta aí, rapaziada. Comenta aí. Deixa o likeão aí que ajuda a gente bastante. E eu vou fazer o seguinte, vou pra casa, né? Vou pra casa. Se rolar, eu faço novamente aí um outro vídeo pra vocês de Uber. Se vocês quiserem, é claro, né? Também deixa aí nos comentários pra mim. Se vocês querem mais vídeos igual esse, que eu vou estar lendo aí nos comentários. Beleza? Bom, eu vou indo nessa. Muito obrigado a todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu. E fui. Tchau.